E aí galera, chegando do pedal aqui, fiz hoje o review dessa máquina aqui ó, Diver, Diver Sport Carbon, super show a bike, mas enfim, gravei no final a vinheta e introdução, então solta a vinheta e vamos começar o vídeo. Tchau, tchau. 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 entrei nos paralelos, como vocês estão vendo aqui, eu achei que ela ia jogar bastante impacto para o Future Shock, mesmo sendo as molinhas ali, ele cuidou, eu achei que ele ia sentir bastante impacto e pelo contrário galera ela responde muito bem quando você passa com a mountain bike num paralelo ela faz a leitura e parece que ela te projeta para trás para absorver a diverge não você subiu, passou ela vibra, ela avança ela avança e assim vai, você consegue manter uma cadência, a única coisa Herbert, que eu acho que é um pouco mais da pilotagem de conhecer o equipamento, eu fui dar uma arrancada na subida é claro, é outra tocada mas ela é bem arisca, ela pula muito a traseira, mas assim você se adequando o jeito de pilotar com essa bicicleta eu te falo assim é uma multiterreno olha tio, termina logo que os mosquitinhos estão comendo ai os bichos ai é por isso que eu estou andando o tempo inteiro ai gente, vamos lá, vamos lá, vamos na tocada recomendo, recomendo é isso aí galera, estamos aqui testando a diverge deixa eu passar a visão para vocês aí, olha só dá uma olhada terrenão subideira então lá na frente está a próxima subida vamos descer aqui agora e lá na frente subir e logo mais o fim do review mostrando ela para vocês e passando o meu feedback também do que eu achei dessa bike é isso aí e aí galera, beleza? então finalizando aqui o review da diverge com o teste da bike aí andamos no chão como vocês podem ver agora meu feedback pegamos aqui um trecho de uns 5km de asfalto o pedal deu em torno de 40km o restante foi chão e a minha visão da bicicleta é uma bicicleta que para você que anda mais asfalto e pega uma estrada de chão com os amigos fim de semana é a bike ideal por quê? é uma bicicleta que não é uma mountain bike propriamente dita ou seja, aquele trecho de muita pedra muito cascalho você vai sofrer um pouco para andar junto com os amigos ou uma descida mais técnica ou uma descida mais agressiva porém o que que acontece pessoal dessa bike porém o que que acontece com essa bike é uma bike que você pode andar tranquilamente no chão ela vai embora como vocês puderam ver aí a gente pegou trecho um pouquinho mais pedra calçamento estrada de chão batido é uma bike que vai embora então assim então assim o que que acontece com essa bicicleta pessoal é pra você que faz esse uso misto é a bike ideal pra você ter uma bicicleta só e não duas bicicletas então vamos lá eu fiz algumas modificações na bike deixa eu mostrar pra vocês o que que é essa bike essa é a versão diverge esporte carbon ou seja a mais simples da linha carbon então vamos lá pra eu mostrar pra vocês qual que é a configuração dessa bike então aqui na bicicleta ela vem original com o grupo Tiagra o pé de vela é um pé de vela Praxis Works câmbio Tiagra alavanca Tiagra grupinho fechado Tiagra porém nesse caso eu fiz duas alterações o K7 que vem 1134 eu mudei pra 1142 e o câmbio traseiro que vem o Tiagra eu coloquei o Sranche 7 a troca ficou bem legal ficou uma troca que funciona muito bem e a corrente eu coloquei uma KMC Gold mas por questão de estética mesmo detalhe diferença que eu fiz nela eu montei ela no tubeless então ela tá montada com tubeless no pneu original Trigger 700 por 38 basicamente foram as alterações que eu fiz nessa bicicleta passando o feedback das alterações passando o feedback das alterações eu falo assim pelo nosso terreno aqui que tem bastante subida é uma bicicleta que sem o 42 ela não sobe uma subida muito íngreme mas como o pé de vela dela na frente é 48 por 32 as coroas usando o 42 atrás é uma relação bem show falando em uso de asfalto é uma bicicleta que não chega próximo a Speed ela já anda bem melhor do que a Mountain Bike porém se você pensa em andar com ela junto com o pessoal da Speed você vai sofrer um pouquinho porque ela não tem essa característica de andar como uma Speed anda mas enfim é uma bike excelente para quem faz esse uso de estrada de chão e asfalto uso misto e quer ter uma bicicleta só para fazer todo esse uso um excelente bike então pessoal finalizando o vídeo aqui espero que vocês tenham gostado do review da Diver qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários estou fazendo a edição do vídeo agora e tinha esquecido de gravar o final do vídeo então estou gravando aqui se você gostou deixa nos comentários se gostou se não gostou se você usaria deixa aí também o like no vídeo se inscreva no nosso canal se você não é inscrito e mais um detalhe pessoal vocês pediram aí se a gente vende no e-commerce e tal e eu abri um outro canal só para venda então tem vários produtos lá vídeo de produtos eu e o Ricardo fizemos vários vídeos de produtos vou deixar o link desse canal que a gente abriu agora com anúncios do mercado livre então você consegue assistir o vídeo lá do produto se gostar daquele produto você consegue acessar o link do mercado livre e dá uma entrada lá e olhada e é isso aí pessoal espero que vocês tenham gostado logo mais mais novidades para vocês um canal direto de comunicação com a gente é isso aí falou até mais